Olá Raposinha, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nada melhor do que começar a semana com essa querida e amada fotografia. E eu separei uma frase incrível do fotógrafo Martin Frank, que diz assim... Uma boa foto é aquela que abre sua imaginação, que traz emoção. Reflita sobre. Fotografe e conte muitas histórias durante a sua semana. Beijos da raposa e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!